Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória, alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor. Novena dos Filhos do Pai Eterno A novena dos Filhos do Pai Eterno foi inspirada nos Atos dos Apóstolos, onde a exemplo dos discípulos e Maria Santíssima oramos durante nove dias pedindo que as bênçãos do Pai Eterno se derramem sobre as nossas vidas. Para bem fazer esta novena, precisamos de humildade, confiança e perseverança, perseverança, atitudes necessárias para que o Pai Eterno realize em nós sua santa vontade. Vamos iniciar pedindo por conversão a Deus e oração. Seja muito bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã, você que está nesse momento em oração e devoção, nessa corrente de amor e fé, que nos une a Deus nessa comunhão plena a partir dessa Casa Santa, o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Estejamos sempre nessa sintonia de amor e de fé. Sexto dia de nossa novena e juntos nós pedimos ao Pai uma graça muito especial de uma vida convertida e orante, de uma vida cheia de conversão a Deus e oração. Nós somos filhos amados. Nós precisamos buscar a Deus acima de tudo e sabemos disso com toda a nossa mente, nossas forças, colocando-nos na presença do Senhor de coração aberto, sincero. Isso acontece pelo poder da oração. Essa oração precisa sempre estar voltada para que nós realizemos em nossa vida a vontade do Pai. Nossa oração deve também promover em nós uma vida nova, renovada, transformada. O amor de Deus nos converte a cada dia. Essa comunhão permite que nós sejamos pessoas mudadas no comportamento, no modo de ver as pessoas, de enxergar o mundo, de ver as coisas. Nós reconhecemos Deus pela oração e nos fazemos pessoas diferentes, transformadas, porque Ele nos criou e vai nos levar para junto dEle se nós nos esforçarmos numa vida convertida, numa vida orante. Quando nós oramos, nós nos aproximamos da vontade do Pai e passamos também a conhecer os mistérios divinos que nos cercam. Por isso, meu irmão, minha irmã, promova a oração na sua família, na sua comunidade, que ela desperte cada vez mais um desejo de servir a Deus buscando santidade. Que a oração traga a você uma conversão capaz de espontaneamente, nos pensamentos e nas palavras, serem exemplos para a vida das pessoas. Coloque a mão no seu coração e, junto comigo, vamos rezar pedindo a força do Divino Pai Eterno para nossas vidas. E vamos juntos rezar com o coração sincero, pensando em cada palavra, o Pai nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que por esta Santa Novena, neste sexto dia, você encontre cada vez mais o anseio por orar, rezar, estar na presença de Deus. Que a sua família também siga essa trilha, esse caminho. Que você, portanto, seja uma pessoa que na oração se converta, ajudando outras pessoas a se converter. É isso que peço, de um modo muito especial, além de tantas intenções, por você, meu irmão, e por tantos que rezam conosco. Que assim seja. Ouvir nossa prece, ó Divino Pai Eterno. Amém. Senhor Jesus, nesta Santa Novena e adoração a vós, vos pedimos a graça de uma vida sempre convertida e orante para todos nós, que somos filhos amados do Divino Pai Eterno. Possamos também nós viver uma vida de transformação constante pela nossa fé, pela nossa busca, pela nossa oração. Intercedei junto ao Pai, Senhor Jesus, para que desça sobre estes filhos amados do Divino Pai Eterno, que comigo rezam nessa corrente de oração o vosso Espírito Santo. Espírito que despertou com seus dons nossa igreja, para que anuncie o Evangelho a todos, a toda a criatura. Aqui deste Templo Santo, pedimos que este Espírito Santo seja derramado generosamente sobre cada coração, despertando em todos eles o desejo de orar sempre mais e mais, Senhor. fazeis Jesus sacramentado com que cada filho e filha do Pai que ora comigo neste instante descubra o grande tesouro que Deus Pai nos reservou desde o início. As Sagradas Escrituras, fonte de onde jorram as mais ricas bênçãos e graças, caminho para uma vida santa e iluminada, que todos despertem para a necessidade da leitura constante da palavra do Pai Eterno e busquem sempre uma santa e sincera conversão para as suas vidas. Lembramos aquilo que diz o Eclesiástico Converte-te ao Senhor, abandona teus pecados, ora diante dele, diminui as ocasiões de pecado, volta para o Senhor, afasta-te de tua injustiça, detesta o que causa horror a Deus. Nós vos suplicamos que leveis ao Pai Eterno nossas melhores intenções e sejamos motivados a nos converter a cada dia e em nossas preces nos evangelizemos e evangelizemos os nossos irmãos. Que assim seja, Senhor Jesus, Santíssimo e Adorado. Amém. Jesus ainda estava falando às multidões. Sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? e estendendo a mão para os seus discípulos disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Jesus é aquele que vem neste mundo para nos trazer grandeza, bondade, para nos ensinar como devemos melhor servir a Deus. Aquele povo, o povo de Israel, era o povo escolhido por Deus, era a raça santa, o sacerdócio régio, era a nação eleita para elevar louvores aos céus e ser um luseiro para todas as nações. Essa era a vocação de Israel. Por que Jesus chora quando ele vê Jerusalém, quando se aproxima de Jerusalém? Exatamente porque quando ele olha para Jerusalém, ele não enxerga ali um acolhimento verdadeiro da palavra de Deus. Era uma cidade que já estava tomada por todo tipo de corrupção, inclusive religiosa. Era uma cidade que estava tomada por todo tipo de contradição às leis e à palavra do Senhor. Por isso Jesus chora sobre Jerusalém porque já sabia que os corações ali estariam fechados à boa notícia. E a grande boa notícia do Senhor é exatamente esta, que nós realizemos a vontade do Pai, amando-o sobre todas as coisas e aos nossos irmãos como amamos a nós mesmos. A missão de Jesus em anunciar às pessoas essa verdade era intensa e ele muitas vezes passava o dia todo por conta de realizar essa missão de anunciar a boa notícia do reino, do reino dos céus, do reino de amor, de bondade, de misericórdia. A família de Jesus estava preocupada com ele, inclusive num desses momentos e a palavra de Deus é muito clara em dizer, eles estavam procurando por ele, a família estava procurando por ele, a mãe de Jesus, Maria. os irmãos de Jesus, ou seja, os parentes próximos de Jesus, não irmãos de sangue, mas irmãos de coração, como nós somos irmãos, um, eu sou seu irmão, você faz parte fraterna do meu coração também. E alguém chega até Jesus e diz, olha, estão aí, querem falar contigo, sua mãe. E Jesus, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? São os que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus não está desrespeitando sua mãezinha. Aliás, ele sempre teve uma reverência muito grande por Maria. Ele sempre teve um amor e a palavra de Deus ainda é clara em dizer lá em São Lucas, ele inclusive era submisso à sua mãe. Mas Jesus está dizendo exatamente que ela era a primeira discípula, a principal e aponta para as pessoas e diz, olha, aqui estão aqueles que fazem a vontade de Deus. Não negando que os que estão lá fora chamando por ele fazem a vontade de Deus. Eles sim fazem e nós sabemos que é assim e Jesus assim confirma tantas vezes. Nós sabemos que é assim porque Maria foi aquela primeira na história da plenitude dos tempos, na história da plenitude da salvação a dizer eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a vossa palavra, a vossa vontade. Se fez mãe, se fez serva, humilde, fiel, por isso exaltada por todos nós que amamos Jesus. Porque não se pode amar Jesus sem amar Maria, sem respeitar a mãe de Jesus, sem dizer como aquela pessoa que lá do meio do povo disse ao Senhor, feliz é o ventre que te gerou, felizes são os seios que te amamentaram, feliz, ou seja, bem-aventurado é o ventre que te gerou, bem-aventurados são os seios que te amamentaram, que te deram força e vida. Nós bem-dizemos o Senhor e como filhos do Pai Eterno pedimos sempre essa graça e devemos sempre pedir que nós sejamos capazes de fazer a vontade do Pai, que nós sejamos capazes de viver conforme as palavras de Jesus, que nós sigamos o exemplo de Maria e que nós assim possamos fazer parte da família de Deus, a família dos filhos do divino Pai Eterno, que nessa comunhão de amor realiza uma grande obra, uma grande missão e sempre poderemos nos lembrar, eu faço parte de uma família missionária dos filhos de Deus. Amém? Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Olá, eu venho mais uma vez saudar você na presença do Pai com a força, a luz do Espírito Santo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. eu espero que esta graça alcance você assim para que você continue firme no amor do Pai sem desanimar, independente do que esteja acontecendo na sua vida nesse momento. Vamos pedir com muita piedade e devoção a graça, o amor do Pai Eterno, rezando e invocando o nosso anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Olha só, o testemunho de hoje veio da cidade de Goiatuba, aqui no estado de Goiás. Célia Maria de Jesus Silva nos disse assim, Há dois meses estava muito doente, fui ao médico e foi constatado que eu estava com bronquite asmática. Eu fumava muito, então o médico me pediu para escolher entre a vida e o cigarro. Fiquei preocupada, pois eu fumava há mais de vinte anos. Com fé, comecei a acompanhar a novena, pedindo a graça da cura deste vício. Quando encerrei a novena, eu já não sentia mais vontade de fumar. Hoje, estou livre deste mal, graças ao Divino Pai Eterno. Continuo acompanhando a novena como forma de agradecimento. Obrigada pela graça alcançada. Amém. Olha só, nós é que agradecemos com muito amor que a Senhora continue firme, livre desse e de qualquer outro vício. Que o Pai Eterno confirme essa sua conquista e que a Senhora seja exemplo para todos quantos ainda estão sob o vício do cigarro e com consequências danosas à sua vida, à sua saúde física. Vamos agora com piedade e devoção agradecer ao Pai Eterno por tantas graças e é claro, antes de rezarmos a consagração de hoje, se você ainda não fez o seu cadastro na AFIP, faça agora, ligue para o 62-3506-9800 e com o Padre Robson vamos agora nos consagrar ao Pai. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias para que vivam em paz e harmonia. Nossas casas para que sejam iluminadas pela vossa presença. Nossas alegrias para que sejam santificadas pelo vosso amor. Nossas preocupações para que sejam acolhidas em vossa bondade. Nossas doenças para que sejam remediadas com a vossa misericórdia. Nossos trabalhos para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai Eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dá-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa igreja. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho, dá-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu já recebi aqui muitas intenções, pedidos, oferecimentos, agradecimentos pelo site, pelo aplicativo, por cartas respondidas, aquelas que eu envio para você, filho amado, filha do Pai Eterno cadastrado, pessoas que telefonam também pedindo orações pelas redes sociais. É muito bom estarmos em oração. Confie em mim, confie nas nossas preces, eu, nossos padres, nossas monjas, carmelitas, estamos rezando por você e com você sempre, viu? Intercedendo sempre pela sua vida e pelas suas necessidades. Deus te abençoe sempre. Vamos rezar agora por essas intenções aqui apresentadas e essas que você faz aí no seu coração neste momento. Pai do céu, acolhei, nós vos suplicamos estas orações, pedidos, intercessões, agradecimentos, oferecimentos, essas súplicas de vossos filhos amados, deste meu irmão, desta minha irmã. Pedimos, Senhor, com humildade para que sejam sempre perseverantes na fé, tenham força para enfrentar as dificuldades do dia a dia, sejam validos em suas necessidades de acordo com a vossa vontade, Pai Santíssimo. Olhai por cada um destes pedidos, olhai por cada prece, ó Deus, onipotente, onisciente, conhecedor de todas as coisas, e permiti que pela força de nossa oração unida em corrente de amor, de fé, pela força da fé deste Filho amado, desta Filha amada, devota, cada prece seja olhada de acordo com a vossa vontade e respondida na graça da vossa misericórdia. que assim seja. Amém. Peçamos também a bênção para a água esta que você tem aí perto de você agora. Estenda a mão sobre ela ou mesmo faça somente assim com a mão, estenda a palma da sua mão pedindo a bênção de Deus onde quer que você esteja. Se você não tem a água, reze comigo e reforce essa oração, tá? Estou pedindo a você. Pai do céu, fonte de toda a bênção, de toda a graça. Eu, como vosso Filho, servo e sacerdote, vos peço a bênção sobre esta água que vosso Filho, vossa Filha agora vos apresenta. Que ela seja uma fonte de virtudes temporais e espirituais nesta vida. Que ela seja uma fonte de bênçãos. Que onde ela for lançada, aspergida, onde ela tocar, Senhor, onde ela for passada, na dor, no lugar que dói, no lugar que está enfermo, quem dela receber, Senhor, receba junto em todos estes lugares e ambientes vossa bênção, vossa graça, vossa misericórdia. Nós vos suplicamos, Senhor, que esta água santificada e purificada no vosso amor seja a fonte da vossa graça tão necessária na vida deste que humildemente vos suplica, vos pede, intercede e está na vossa presença. Que assim seja. Amém. Bebamos a água do Divino Pai Eterno com muita fé e esperança em oração. Amém. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. O Senhor esteja com você, Ele está no meio de nós, por intercessão da Mãe do Belo Amor à Virgem Maria, Mãe de Jesus e Nossa, desça sobre você e todos os seus a bênção de Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amanhã rezaremos pedindo a libertação dos vícios e das condutas más. e eu queria agradecer muito a você que está comigo nessa família de amor e convocar você. Vamos juntos evangelizar. Você que ainda não se cadastrou, ainda não faz parte da Associação Filhos do Pai Eterno, ligue para nós agora e ó, o telefone está aí na sua tela, 62-3506-9800. Eu preciso de você. Não somos muitos, somos pessoas de fé, trabalhando com Deus, mas numa comunhão perfeita que traz bênçãos e graças sobre aqueles que dela participam. Participe dessa comunhão conosco de forma ativa, concreta. Deus proverá a sua vida, não tenha dúvida alguma. Se você puder também entrar no site, ali você conhece a nossa obra, as obras do Pai Eterno, inclusive da construção de sua casa bendita, paieterno.com.br é o nosso site. Cadastra-se, cadastra-se também como filho amado do Divino Pai Eterno. Venha fazer parte dessa família, você que ainda não é dela. Esteja conosco, inclusive até pelo aplicativo, viu? Pai Eterno, Divino Pai Eterno, aplicativo APP, você aplica lá o dedinho e faz o seu cadastro, ouve nossas rádios, você pode assistir a missa ao vivo, você pode fazer também, acender a sua velhinha da fé, colocando as suas intenções, enfim, ouvir os CDs orantes do Padre Robson, enfim, uma série de coisas possíveis para quem ama o Senhor. muito obrigado, aguardo a sua ligação ou o seu cadastro pelo site ou pelo seu aplicativo Pai Eterno, que Deus esteja sempre com você. Na novena dos filhos do Pai Eterno, nos despedimos com amor de você na benção e na comunhão do Senhor. Muito obrigado. Amém. Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Bem mais forte é o meu Senhor Que me cura por amor O Pai está de casa nova na internet O portal PaiEterno.com ganhou novo layout Mais fácil de navegar Moderno e repleto de novidades Aqui você encontra Notícias da Igreja no Brasil e no mundo Evangelho e Santo do Dia Apoio Espiritual e as Velas da Fé A página do Padre Robson Suas reflexões Homilias e mídias sociais E tem ainda tudo sobre a Associação Filhos do Pai Eterno Clicando aqui você se associa de maneira simples e rápida e passa a fazer parte desta família de amor ao Pai Eterno PaiEterno.com A casa do Pai na internet A violência nunca foi e nunca será uma resposta justa É uma mentira que se opõe à verdade de nossa fé Ela destrói o que ambiciona a defender a dignidade Jesus disse Eu sou o caminho à verdade e à vida Dele herdamos o mandamento do amor como vocação e amar é a nossa missão Este é o nosso gesto concreto Vamos construir uma sociedade pautada na justiça e que promova a paz Onde haja fraternidade e superação da violência Porque somos todos irmãos Cada um de nós recebeu a graça segundo a medida do dom de Cristo Nascemos para evangelizar Nós somos o corpo de Cristo E assim como Jesus devemos levar a mensagem do Pai Eterno onde quer que seja Em casa No trabalho Na universidade No palco Em todo lugar Porque nós somos a luz do mundo Acompanhe a programação do Cine Teatro Afip Onde a fé a arte e cultura entram em cena Aproveite esse novo espaço em Trindade com uma série de exibições de filmes festivais apresentações artísticas e religiosas Entrada gratuita Acesse cineteatro ponto paieterno ponto com ponto br e confira a agenda e horários de funcionamento Conheça o Cine Teatro Afip O palco de Trindade Acesse Acesse a forever Pai e O palco e a a primeira c a a indica